Vamos curtir juntos ali a Alain de Marconi, sucesso! Simbora! Vamos lá comigo, galera! Eu jamais pude pensar Que fosse me apaixonar Por uma linda americana Eu fui lá pra passear Mas a vida quis me dar Um presente tão bacana O idioma é diferente Mas a gente se entende É amor, I love you Brasileiro e estrangeira O amor não tem fronteira Quando a gente quer amar Ela é um avião Pulsou no meu coração Nunca mais vai decolar Eu te amo, I love you, meu bem Como jamais amei outro alguém Ah, meu Deus é amor, é paixão I love you Segura a paixão Segura a paixão Segura a paixão A gente quer que o meu que a gente quer amar Ela é um avião Ela é um avião Pulsou no meu coração Nunca mais vai decolar Eu te amo, I love you, meu bem Como jamais amei outro alguém Ah, meu Deus, é amor, é paixão I love you no meu coração Eu te amo, I love you, meu bem Como jamais amei outro alguém Ah, meu Deus, é amor, é paixão I love you no meu coração Eu jamais pude pensar Ai, que romântico, gostei Gostou, Cidiana? Vocês gostaram? Obrigado Muito, a voz tua é muito linda Parabéns Obrigado, Cidiana Obrigado Gostei, amei de verdade I love you americana I love you americana Beleza, Cidiana Eu agradeço Deixa eu mandar também um abraço Um monte, amor Aqui, ó Um abraço para o Decícero Produções Que além de me produzir Trabalha comigo nos shows também, né? Tem os shows e ele trabalha comigo também nos shows Decícero Produções Um dos maiores produtores musicais aqui de São Paulo Maravilha Telefone para show 1199753-2109 Quem quiser, pessoal, vê lá em todas as redes sociais Alan de Marconi, oficial Alan com dois L's Alan com dois L's Alan com dois L's Rede social é só ir lá, curtir Isso Se inscrever no canal Se inscrever no canal Tem que fazer tudo de uma vez só E aí love you americana tá lá Tá joia Meu amor, muito obrigado pelo carinho, pela presença Amei conhecer vocês Eu que agradeço Tá bom Cidiana Obrigado Ganhei dois beijos no lugar de um só Vamos aplaudir Alan de Marconi Marconi